Música Chegou essa bola para o Riquelmo, fez bem a fita também para o lado direito! Direito! Riquelmo! Gol! Riquelmo chegando para dobrar a vantagem! Riquelmo! Gol! É pênalti para o Fortaleza, perna à direita, partiu, bateu para o gol! O cruzamento do Riquelmo na boa cabeçada! Gol! Nossa, agora o Riquelmo passou por um pouquinho pela marcação. Voltou, roubou a bola, Riquelmo chamou para a fita, invadiu a grande área, sobrou o cul para o Riquelmo, rolou para o meio. O Riquelmo, ele vibra, o suporte vibra, Riquelmo, escanteio para o Juventus, olha aí, de novo o lance! De novo, bela recomposição do Riquelmo, recuperando a fosta de bola. Mas olha a recomposição do Riquelmo, está fazendo um jogo de manual, o camisa 7 da equipe do Fortaleza. Joga muito, joga muita bola, o Riquelmo. Vai para a cobrança, o Riquelmo. Vai para o levantamento do Riquelmo, ele prefere trabalhar curtinho. E aí, agora o Riquelmo, vai embora, Riquelmo. É para o Riquelmo, o carro está bom. Faltam a fota, viu? O Adilson, falta o cartão também. Riquelmo trouxe pra perna canhota Olha o Riquelmo roubando a bola Faz o cruzamento pra área Interceptado Agora com calma, com tranquilidade Alamo Riquelmo vem, toma dele Pate pro campo de ataque Colocou velocidade Abertura de bola Pelo lado esquerdo Bate pro gol Olha o Riquelmo chegando Cruzou o rasante O chute Três dedos na bola Riquelmo na área Sobrou o primo Nooooooo No meio pra Riquelmo Olhou, aprumou, bateu, escorregou Acabou sobrando pra equipe Tricolor Vai marcar Vem pra caras, y'all Vem pra caras, y'all A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL